Fala, galera! É com muito orgulho que eu tô aqui pra contar que finalmente o cinema nacional vai trazer uma história que você nunca viu. Uma rainha brasileira. E quem interpreta a Tina? A majestade. É ninguém menos que eu, Evelyn Castro. E sabe quem é meu barão? Ele mesmo, o Belo. O que você vai fazer hoje à noite? Eu vou fazer o que eu estou fazendo aqui o dia inteiro. Só que o Brasil vai voltar a ser uma monarquia. Finalmente o Brasil vai dar certo. E descobrem que eu sou a legítima herdeira do trono. Rainha do Brasil. Brigadinha? Daí eu viro rainha. Logo eu, né? Dá pra acreditar nisso, gente? Mas quer saber? Eu me adaptei muito bem nessa nova função. Ai! Ih, quebrei! Mordomo! O assassino, sempre o assassino, que matou o senhor White com o candelabro. Até porque eu sou muito querida. No lago! Eu vou te jogar no... Lago! Que que você tá rindo? Não ri, não. Não, isso é... Não, eu tô assim... Pronto! É pra aula! O que que é isso? Regra de etiqueta número 557. Vocês usaram a foto do meu RG? Alteza. Ai! Meu Deus, eu vou infartar aqui. Prazer. Barão. Ah, barão. Barão do quê? O amor! Caraca! Só isso? E eu só queria reinar e ser feliz com o meu barão. Só que agora eu não sou só a rainha dele, não. Promisso real. A gente pode jantar hoje? Vocês sabem. Sempre aparece alguém pra complicar. E nessa hora a gente fica confusa, né? Bora, Tina! Não é nenhum cavalo branco, mas dá pro gasto, né? Eu sou o amor da vida da Tina. Eu sou o noivo dela. Assim ela vai ser presa. Melhor ainda. Até porque tem um monte de gente querendo roubar meu trono. Rei do Paraguai? Minha rainha! Que linda! Que linda! Ah, vocês estão perguntando se eu vou cantar com o meu barão no filme? O que vocês acham? Quer se divertir? Então bora pro cinema! Congratulations, your highness. Nossa, ele tá acabado. O reinado faz isso com a gente? Tchau!